Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui com as dicas de tratamento de imagem, de Photoshop, de Lightroom. Nesse vídeo eu vou falar como instalar perfis no seu Lightroom. E antes de mais nada, eu já vou pedir para você deixar o seu like aí. Se esse vídeo for bacana para você, for útil, compartilha, comenta aí embaixo, dando sugestões, dizendo o que você achou do vídeo. Se você tiver alguma dúvida que a gente possa tentar ajudar a esclarecer, a gente vai estar sempre à disposição. Essas interações são muito importantes para que a gente continue produzindo conteúdo interessante para vocês. Antes da gente começar o vídeo, é importante que a gente entenda que perfil é a forma pela qual o Lightroom converte o seu arquivo RAW. Portanto, um perfil é uma base sobre a qual você vai construir o seu tratamento. O Lightroom já te dá alguns perfis instalados, mas você pode instalar os seus próprios. Você pode comprar na internet ou você pode baixar gratuitamente na internet, instalar no Lightroom e usá-los sem qualquer dificuldade. Vamos lá ver como é que isso funciona. Eu estou aqui no módulo da revelação e no campo de perfil eu vou abrir o navegador de perfil clicando nesses quatro quadradinhos que eu tenho aqui à direita. E veja que no navegador de perfil eu já tenho uma série de perfis que o próprio Lightroom me dá, como a gente já falou. Mas se eu quiser instalar o meu próprio, eu preciso ir até as preferências do Lightroom. E para isso, se eu tiver no Windows, eu vou em editar preferências e aqui no Mac, em Lightroom, preferências. Na janela de preferências, a segunda aba, pré-definições, me permite localizar a pasta aonde esse perfil deve ser instalado. E para isso, eu vou clicar em exibir pré-definições de desenvolvimento do Lightroom. Quando eu clico aqui, ele me leva para a pasta Camera Raw e dentro da pasta Camera Raw eu tenho a pasta Settings. E é nessa pasta Settings que eu vou salvar esse meu perfil. Então, eu já baixei aqui um perfil da internet, eu vou copiar para dentro dessa pasta Settings, fecho a pasta Settings, fecho a janela de preferências e vou reiniciar o Lightroom. Então, eu já estou aqui com o Lightroom aberto novamente no módulo da revelação e de novo vou no navegador de perfis, clicando nesses quatro quadradinhos à direita e olha o que acontece. Aquele perfil que eu acabei de instalar está disponível para mim aqui, logo abaixo da lista daqueles perfis que o Lightroom já me dá por padrão. E aí, se eu quiser utilizá-lo, basta clicar e ele está, então, ativo. Então, é bastante fácil você importar os perfis, basta você localizar a pasta Settings, aonde esses perfis são instalados. Se esse vídeo, então, foi importante para você, eu peço mais uma vez, se você puder curtir, se você puder compartilhar, se você puder comentar aí embaixo, dando sua opinião, dando uma sugestão, é sempre importante para a gente. E até o próximo vídeo sobre dicas de tratamento de imagem.